Olá, eu sou Yolane Caron, o nosso canal fala sobre artesanato, muita coisa sobre artesanato. Por isso, eu te convido a se inscrever no nosso canal, já aproveite e deixe o sininho acionado, assim você sempre será notificado dos meus próximos vídeos. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a Goma Laca Incolor. É esse produto aqui da Acrylex, tem um pote de 500ml e também o de 100ml. Você pode escolher conforme a sua utilização. Por que eu trouxe sobre a Goma Laca Incolor? O pessoal tem me perguntado muito sobre esse produto, se realmente existe a necessidade de usá-lo quando a gente começa a pintar um MDF. Eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês o porquê de usar esse produto. Eu não dispenso o uso desse produto nas minhas peças, hoje em dia. Confesso a você que no passado, realmente eu não usava esse produto. Ele é um impermeabilizante de madeira, de gesso, de cerâmica também. Eu uso muito ele, mas na madeira. E qual é a função dele? Eu uso ele como impermeabilizante, protegendo ele contra a umidade. Eu não uso ele apenas para peças que vão na cozinha ou no banheiro. Eu uso ele para toda peça de madeira que eu fizer. Quando você usa a Goma Laca Incolor, ela impregna dentro da madeira, preparando ela para qualquer umidade. Às vezes você vai colocar uma peça numa parede, você não sabe se essa parede vai estar úmida ou não. Ou até em regiões mais frias, mais úmidas, que o Brasil é tão grande. Às vezes você é uma pessoa, daquelas pessoas que fazem peças para vender, peças para dar de presente. E você precisa se preocupar com isso. Quando a gente joga só a tinta direto na madeira, o que acontece com a tinta? A tinta fica na superfície da madeira. Ela não vai entrar dentro da madeira. A Goma Laca faz esse papel. Ela impregna dentro da madeira, protegendo ela, fazendo o papel de impermeabilizante. Isso tem uma diferença muito grande. Vejo nas minhas peças de hoje em dia, que tem outra qualidade. Quando a gente faz uma peça, ou quando a gente faz um artesanato com carinho, a gente também tem que se preocupar com essa questão. Mesmo você pintando uma peça dentro, fora, toda ela, sem deixar o MDF aparecer, você corre o risco de, com o tempo, essa peça embolorar. Você não sabe qual é o cuidado que a pessoa vai ter com essa peça. Por isso, eu sempre indico a Goma Laca Incolor para a preparação da sua peça de MDF. E tem muita gente que usa ela como um verniz de acabamento. Você também pode usar ela como verniz. Agora, a função principal dela é impermeabilizar. Preparar a peça de MDF, madeira, antes de pintá-la. E convenhamos, uma empresa não faria um produto desse, que existe há muitos anos no mercado, se ela não tivesse a sua importância no artesanato. E tudo que é importante no artesanato, é importante sim para o nosso canal. E é por esse motivo que eu indico a Goma Laca Incolor para o uso de preparação de seu MDF. Gostou dessa dica? Clique em gostei! Não se esqueça, essa dica é muito importante para mais pessoas. Então, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou e eu te aguardo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!